Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o Cão Ambala, lançando só couro como sempre Quando ela vê bandido, ela logo se posiciona Se 4 ela fica, piroca ela toma, 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 E eu vi a Carol fudendo, caralho Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papo a pá Eu se despedro, deitando na minha culpa Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina é de muito gostoso Ela gosta do que falar Não vê essa foto simpática Deixa eu ficar com gostoso Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o Cão Ambala, lançando só couro como sempre